Hoje você confere no Unisque Notícias. Seleção Brasileira de Basquete realiza amistoso em Santa Cruz do Sul. Saiba o que as mulheres pensam sobre a Copa do Mundo. Primeira turma de formandos do curso superior de Tecnologia em Gastronomia apresenta trabalho de conclusão. Confira como foi o vestibular de inverno aqui na Universidade. E ainda, dicas para melhorar a oratória. Esses e outros assuntos você confere agora. Fique com a gente, o Unisque Notícias está no ar. Olá! O curso superior de Tecnologia em Gastronomia da Unisque está em fase de formatura da primeira turma. O trabalho de conclusão do curso foi apresentado pelos formandos no jantar-baile dos chefes. Confira com a repórter Gabriela Vaz como foram os preparativos e o evento. Uma combinação de sabores que mistura a teoria e a prática. Dessa forma foi que os formandos do curso superior de Tecnologia em Gastronomia da Unisque apresentaram o trabalho de conclusão do curso. Durante cinco dias eles prepararam pratos da cozinha regional, brasileira e internacional. Cada prato tem as suas características, né? Mas tem muitos que são nossas criações. Tanto nas sobremesas, quanto nos salgados, quanto nas entradas. Cada parte tem uma criação nossa. Num evento desse a gente consegue perceber todo o conhecimento adquirido pelos alunos durante todo o curso. E também a gente consegue mostrar o diferencial que um chefe de cozinha tem do que os outros profissionais que trabalham na área não possuem. Aqui nessa cozinha os alunos ficaram reunidos durante uma semana para o preparo do jantar. Eles desfiaram o frango, cortaram as carnes, prepararam os molhos. A partir de agora você vai conferir o resultado final de todo esse trabalho. Entradas, saladas, massas, guarnições, carnes, sobremesas. Ao todo, mais de 30 pratos mostram o que os formandos aprenderam durante o curso. Os variados pratos foram servidos para 230 pessoas no jantar Baile dos Chefs. Os 12 formandos elaboraram um cardápio onde puderam mostrar os conhecimentos adquiridos durante a graduação. Agora nós estamos ainda com esse pré-evento, né? A angústia batendo forte para ver para que tudo dê certinho no evento hoje. Esse evento faz parte de todo o curso de gastronomia, todos os conhecimentos aprendidos durante o curso estão sendo colocados à prova, na verdade, hoje aqui, com o cardápio onde os acadêmicos e futuros novos chefes, assim podemos dizer, onde a gente está trabalhando com o cardápio que mescla pratos de gastronomia regional, de gastronomia brasileira com gastronomia internacional. A arte de cozinhar para um público considerável não foi o único desafio. Os alunos da primeira turma também tiveram que mostrar as outras etapas que compõem a gastronomia. Eles montaram o evento, decoraram o salão, prepararam as mesas e recepcionaram os convidados. Muito satisfatório, 100% satisfatório mesmo, porque me criei na área da cozinha, simplesmente delícia, né? Finalmente veio o curso para cá, agora está cada vez crescendo mais, já estão diversas turmas, a princípio dando muito certo, cada vez melhorando mais, né? Como a nossa turma foi a primeira, está sendo a primeira a se formar, teve muitos altos e baixos, agora o pessoal, a gente comenta com as turmas novas, está tudo indo mais de vento em popo, assim, né? Tudo perfeito, a princípio está tudo indo perfeito mesmo. Eu acho que é um evento que pode ser repetido pela maestria e excelência que está sendo idealizado e apresentado e os pratos realmente maravilhosos, os formandos da primeira turma de gastronomia estão de parabéns, somente elogios à mesa, o serviço é impecável. Eu acho que a gente já é muito bem servido de restaurante, chefes e bistrôs na cidade e agora com essa turma se formando, a gente tem a certeza que isso tende só a melhorar e colocar Santa Cruz definitivamente no cenário gastronômico do Estado. A seleção brasileira de basquete vai jogar um amistoso contra a seleção uruguaia em Santa Cruz do Sul. A partida ocorre no dia 9 de julho e é uma promoção da Unisc, da comissão organizadora da Oktoberfest e da Federação Gaúcha de Basquete. Unir marcas fortes de Santa Cruz do Sul a fim de promover o esporte que já trouxe muitas alegrias à cidade. Esse é um dos objetivos da realização do amistoso. A divulgação do jogo à imprensa ocorreu na sexta-feira, dia 18. A Confederação Brasileira de Basquetebol escolhe a Federação Gaúcha e a Unisc aqui em Santa Cruz para promover essa partida pelo know-how que nós possuímos em eventos dessa natureza, pela confiança que eles têm no nosso trabalho e pelo fato da Unisc estabelecer estabelecer boas relações com essas entidades e também pelo basquete ser uma das marcas de Santa Cruz do Sul. Então a ideia de se indicar grandes marcas como o basquete, a Oktober, a Unisc via Prefeitura, acho que faz com que a Confederação fique bastante tranquila em delegar para nós essa responsabilidade. Eu estou muito feliz porque Santa Cruz ganha, a Unisc ganha, o basquete ganha, a Oktoberfest ganha, a comunidade em si, todo mundo sai beneficiado quando um acontecimento desse, a grandeza, da importância que isso tem para Santa Cruz do Sul, para o Estado e coisa que vai ser noticiada em todo o Brasil, pode acontecer aqui em Santa Cruz. Eu estou muito feliz. Em relação a Santa Cruz estou muito tranquilo com a presença do público, razão do grande vínculo que tem, a cidade com a grande tradição do esporte, eu estou muito tranquilo que aqui vai ser um sucesso. A Unisc e a Oktoberfest também promovem no dia 10 de julho outro jogo entre Brasil e Uruguai em Porto Alegre. Esses serão os únicos amistosos da seleção brasileira antes do Mundial de Basquete que começa em agosto na Turquia. Os dois jogos serão transmitidos pela Sport TV. A Unisc realizou o maior processo seletivo de inverno da história da Universidade. A prova aconteceu no sábado, dia 19, e a repórter Raiza Machado esteve por lá. Nem mesmo a chuva impediu os candidatos de comparecerem pontualmente às duas da tarde, nos blocos 18, 34, 35, 52 e 53, para a realização da prova. Os familiares e acompanhantes dos vestibulandos puderam optar entre assistir aos jogos da Copa ou a filmes como Sherlock Holmes e Tempos de Paz, esperar no centro de convivências ou circular pelo campus, como fez Ana Cláudia Ferreira. Quem está acompanhando hoje? Meu irmão que está fazendo vestibular para a direita. E ele se preparou para a prova? Olha, é difícil porque ele trabalha, né, mas está já mais ou menos preparado, assim, na medida do possível, do que ele tem tempo. A candidata Camila Pereira optou pelo curso de Medicina e foi a primeira da sala em que estava a terminar a prova. Estou bem nervosa porque eu não terminei o ensino médio ainda e eu fiz mais só para testar. Bem difícil. O que você achou mais difícil? Mais difícil matemática, física, essas coisas que no colégio a gente não decora muito fórmula, essas coisas, e daí na hora precisa. Cursos mais procurados, Medicina, sem sombra de dúvida. Depois temos Administração, Engenharia de Produção, temos Direito e Enfermagem. São cinco cursos mais procurados. Bem, nós temos um perfil eminentemente feminino, um rosto feminino de 63% são mulheres e 37% são homens. São, na maioria, 75% entre 17 e 21 anos, então também muito jovens, e de muitas paragens do Rio Grande do Sul. E se configura agora um vestibular regional do ponto de vista dos estados do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Além disso, Mato Grosso, Goiânia, Minas Gerais, São Paulo. Nós estamos muito satisfeitos. Nos três últimos anos, nós sempre tivemos o maior vestibular. Há três anos, há dois anos, e agora esse ano, mais uma vez. Ou seja, estamos aumentando o número de inscritos no nosso vestibular de inverno. Ultrapassamos a barreira dos 2.200 alunos inscritos, o que confere à Universidade uma satisfação muito grande, porque com isso nós podemos aumentar a oferta de cursos, e nos traz uma satisfação enorme. O vestibular incluía redação e 60 questões divididas entre 10 disciplinas. Os candidatos tinham tempo máximo de 4 horas e meia para concluir a prova. E a seguir, conheça melhor o microblog Twitter. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti